Vai, seguinte Leonardo, precisa que você selecione uma carta, pode pegar aí qualquer carta Beleza, dá uma olhada aí, mostra agora a câmera Mostrou? Agora fala para com o cara, para Beleza, coloca ela aí no meio Beleza Um monte de cartas em cima Certo? Agora o movimento, se eu pegar e cortar o baralho mais ou menos aqui assim, ó Pum Sabe o que acontece Leonardo? Não A sua carta ela sobe, olha que incrível Não, na minha carta não Não era? Não Pera aí então, segura ela aqui um pouquinho Vamos tentar fazer um negócio, ó Acho que a sua carta virou para cima, ó Ops, não virou para cima? Calma aí, acho que se eu estralar meu dedo, dá uma olhada nessa carta Não Foi a sua carta? Será que não? É sim, é sim Vamos tentar fazer de novo, a gente coloca ela aqui mais ou menos Vem aqui agora, que legal, olha o movimento, ó O que acontece? Todos os dois Nossa Vocês estão aqui